Música Falou minha galera do Youtube, tudo certinho aí, beleza? Agradecendo sempre você que continua se inscrevendo, né? Já temos mais de 105 mil inscritos no nosso canal aqui do Youtube. Legal, beleza? Muito obrigado pela confiança, tá? E vamos então conferir o astral da semana. Quem está no céu é a Lua Minguante, que vai até quinta-feira dia 19, quando começa a Lua Nova. O grande destaque astral é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte, em Escorpião, onde vai ficar até novembro do ano que vem. Grandes mudanças podem chegar, hein? Umas muito boas, outras nem tanto. E vamos então conferir o seu horóscopo. A Aries, se você mostrar que leva suas atividades a sério, poderá conseguir reconhecimento no trabalho. Preste mais atenção à saúde e investigue qualquer mal-estar que possa pintar, tá? O céu do seu amor tem muito brilho, hein? Na vida 2, aposte na cumplicidade para tudo ficar bem. Touro O astral pede, touro, para que você tenha mais cuidado ao lidar com a sua grana, hein? Não faça extravagâncias. Sua intuição está em alta, favorecendo as suas escolhas e as suas decisões. E o céu do seu amor continua firme. Paquera pode virar namoro. Gêmeos, a semana será ótima, gêmeos, para você cuidar do seu corpo e também da beleza. É, no serviço, cuidado com mal-entendidos, hein? Fique longe, longe de fofocas. Nuvens carregadas no céu do seu amor. Não deixe que parentes interfiram na relação. E pode chegar uma nova paixão. E agora, câncer. Ô, minha amiga canceriana, meu amigo canceriano. Boa semana para você investir em aprendizados, cursos e especialização que, de certa forma, vão ajudar você a alavancar a profissão. Muitas estrelas no céu do seu amor. Aposte num programinha caseiro para curtir a pessoa amada. E o seu charme que está em alta vai agitar as paqueras. Alô, Leão! Minha amiga Leonina, se está pensando em começar uma reforma, esse é um bom período. Procure encerrar as pendências no trabalho. Deixe tudo, tudo em dia, perfeito? Totalmente iluminado o céu do seu amor. Vida 2 de Paquera em alto astral. E Virgem? Se você, Virgem, está precisando de uma grana extra, apostem em suas ideias que estão fervilhando. Você estará mais sociável e, com isso, vai manter boas e melhores relações com amigos e familiares. Perfeito? Nuvens ameaçadoras no céu do seu amor, hein? Por isso, Virgem, trate de controlar o excesso de ciúme. Tá legal? Libra! Se quiser progredir, essa será uma boa semana para correr atrás das oportunidades, tá? Mas evite falar de seus planos para outras pessoas. Bem iluminado o céu do seu amor. Na vida 2, fale dos seus sentimentos. Não esconda nada, tá? Escorpião! Olha aí, você vai contar com criatividade em tudo aquilo que fizer, escorpião. Mas, se acabar se estressando, procure começar alguma atividade física para relaxar. Instável o céu do seu amor, hein? Clima de desconfiança pode afetar a sua relação. Já na conquista, não faça exigências. Alô, Sagitário! Você vai se sair melhor no trabalho se puder fazer os seus serviços a sós. Semana positiva para organizar os seus ganhos e também os seus gastos, não é? Bem estrelado o céu do seu amor, hein, Sagitário? Na paquera, não tenha medo de partir para cima. E muita química na vida 2. Capricórnio! No trabalho você vai buscar uma posição de destaque, mas vai precisar agir nos bastidores para ter o sucesso que deseja. Movimentado o céu do seu amor. A vida 2 vai precisar de novos sonhos e metas para ficar animada. E uma amizade pode virar romance. Alô, Aquário! Bom momento, Aquário, para fazer contatos com pessoas importantes para a sua vida profissional. Procure melhorar a imagem que você passa aos outros. Isso é muito importante, tá? A companhia dos amigos será muito divertida. Luz não vai faltar no céu do seu amor. Pode se envolver com alguém que mora longe. E, finalmente, peixes, né? No trabalho, peixes, procure agir em equipe e sempre com muita responsabilidade, perfeito? Viagem ou estudos recebem proteção astral. O sol domina o céu do seu amor. A paquera deve rolar em clima de sedução. E não faltarão novidades na vida 2. Valeu, valeu, pessoal! Obrigado pela sua companhia, né? Uma ótima semana, grandes realizações, sucesso no amor, saúde e sorte. E até domingo que vem, se Deus quiser. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus